Tá afim de assistir futebol no streaming com o menor delay do mercado? Então assina a Zap, link na descrição. Você sente que o Paulistão ainda é um revelador de bons jogadores, de craques, assim, pros times maiores do Brasil, como foi anteriormente ou não? Vamos ter uma ideia. Todos, todos os jogadores, treinadores, todos têm proposta de Série B, de Série A, de Campeonato Brasileiro, sendo que você jogando o Paulistão, você pode jogar no Brasil todo. Mas você joga no Brasil todo e às vezes você não consegue jogar no Paulistão. Então é muito complicado, um campeonato muito difícil, é o mais difícil do Brasil, sem dúvida. Mas por que os times do interior não produzem mais craques absurdos como se produzia antes? Isso vem revelar o Sócrates, revelar o Raí, o Botafogo de Ribeirão Preto. Eu vi o Palmeiras agora. Ano passado eu trouxe o Rios, do Guarani. O cara que passou pela base do Flamengo, jogava... É, que era um cara já experimentado. Já experimentado. E esse ano traz o Rômulo, que foi um destaque do Novo Horizonte. O John Kennedy se destacou no passado na Ferroviária, mas que já tinha passagem pelo Fluminense. Mas você não vê mais tipo o Guarani, assim, revelando pra caralho. O Guarani revelou o Renatinha, do Sanzo, o Elano. Você não vê mais isso acontecer. Por que, Pintado? Bom, primeiro que a formação no Brasil hoje, ela acabou sendo muito teórica, ela acaba sendo muito teórica e muito tática. Eu acho que isso não é bom, porque o jogador pode entender tudo de tática, mas se ele tecnicamente não souber passar, se ele não souber dominar... E a gente tá vendo isso toda hora, hein? Nossa, cara. Toda hora. Erro de fundamento, né? Erro de fundamento, cara. Então como é que o cara pode saber? Na parte tática, se ele não consegue dominar a bola, se ele não consegue passar. Então essa formação, ela tem que ser... Ela não pode ser... Você pula a etapa, né? Então, o Hendrik. O Hendrik não tá pronto. Isso é muito claro. Você vê em algumas ações dele, que ele ainda não está pronto. E a Europa hoje leva pra terminar a formação lá. Já sentiu, já percebeu o que o Hendrik precisa. E a formação pessoal, social e a formação técnica como jogador. Então aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade hoje que... Todas as categorias de base hoje, ela tem um desenhinho tático no computador. Os jogadores sabem uma linha de cinco, sabem um 4-1, 4-1. Mas tá faltando essa sensibilidade do meia, driblador, do atacante que cabeceia um bom movimento técnico. Então a gente tem dificuldade e vai levar isso pro profissional. Por isso a gente hoje tem dificuldade na revelação de atacante. Você foi treinado pelo Lucha, né? Sim. Lá no Bragantino. Eu vi uma declaração dele esses dias, que eu não sei se é antiga, porque às vezes você recebe uns cortes na internet e você não sabe muito bem de quando foi. Mas ele falando justamente sobre isso, sobre categoria de base, ele falou, cara, só a favor da gente voltar a preparar atleta como a gente preparava antes. Campo reduzido pro moleque pegar na bola 300 vezes e esburacado, eslamassado, pra que ele tenha um improviso na hora do domínio, saber que coisas ali que são... Controle de bola, né? Você concorda com essa posição do Lucha? Ela é muito romântica, né? Isso não vai acontecer, né? Porque hoje o futebol é um negócio e é negócio desde o campo, da trave, da chuteira, da bola, da grama, né? Então tudo é negócio no futebol e você não vai conseguir em qualquer lugar, como o Lucha tá falando, Ah, vão levar naquele campinho ali do lado, que é tudo esburacado. Não, não, aquilo não é negócio, né? Não vai acontecer. Mas é preciso voltar a uma origem do futebol brasileiro, que é sim o futebol que jogava na rua, o futebol que jogava a porta da garagem vira um gol, né? Quem chutar longe vai buscar a bola. Então algumas características, ela pode ser implementada, ela pode ser colocada. Pro jovem ter que resolver o problema, porque hoje o treinador tem que resolver tudo, tem que resolver tudo pro jogador. Se acontece uma situação no jogo, pro jogador resolver e ele não consegue, ele fala que o treinador não falou nada pra ele. Não pode ser assim. Ele vai terceirizar o problema. Extremamente dependente do treino. Exatamente isso. Então se eu não comentar com o meu jogador, olha, vai cruzar essa bola e alguém tem que estar no segundo pau porque ela vai passar na frente do gol. E alguém tem que estar fechando essa bola na diagonal. Isso vai acontecer, acontece em todos os jogos. Eu não precisaria falar isso pra ele. Se ele não, se eu não falar e ele não fizer e eu cobrar, Pô, mas você não falou pra mim? Falei, cara... Pô, você não tem leitura, caralho? Não tem. Você é jogador de futebol? Raciocínio rápido, pô. Exatamente. Não tem. Você vê quantas bolas atravessa na frente do gol e o cara tá fora da área. O extremo do outro lado. Sabe que, às vezes, eu olho isso, eu já percebi isso várias vezes, é a importância do técnico. Ultimamente, no Brasil, ela se tornou muito maior, no mundo até... A valorização do trabalho é maior do que o jogador. Que eu acho o cara justo. Porque, assim, você pega o Abel Ferreira, o que ele fez com o Palmeiras? O que era o Palmeiras? Entendeu? Tipo assim, não tem como você brigar com isso. O que o Jorge Jesus fez no Flamengo e tal? E, por exemplo, deu um exemplo muito claro. Claro que é de 2019 para 2020, o Sampaoli sai do Santos e entra o Gesualdo Ferreira, o português. E eram dos mesmos jogadores. De repente, passou um mês, férias, aí você vê aqueles mesmos caras, um mês depois, jogando de um jeito completamente diferente. Inclusive, não só taticamente, a distribuição tática, mas em termos de ideias, de atitudes. Aí você fala assim, cara, me parece que o futebol se tornou totalmente independente. O jogador não consegue olhar para a cara do outro e falar assim, isso aqui não tá dando certo. Vamos voltar ao que a gente fazia ano passado? Caralho, muito isso. Vamos fazer o que a gente fazia ano passado, porque, pô, só que tá dando certo, cara. Nossa, muito isso. E os caras não têm essa percepção. Eles simplesmente parecem ali um monte de marionete obedecendo ordens. Você não sente isso também? É, bastante. Isso é uma geração, né? Não podemos falar só do atleta. É uma geração que, por ter tanta informação, né? Porque tudo você soluciona hoje com o Google. Tem solução, tem resposta pra tudo. Só que você perde esse contato pessoal, essa maneira de você ter que usar o teu cérebro pra você resolver. Você faz assim no Google, mas não tem que fazer muita força. Não tem que pensar. Tudo, tudo que você quiser, toda resposta, você vai, clica no Google, você responde. Agora, dentro de campo, como é uma ação, e é improviso muito, que faz muita diferença no futebol, uma equipe vencedora é aquilo que não é treinado. Aquilo que não é treinado. Aquilo que o jogador fala, ó, meu, o homem tá pedindo pra fazer aquilo ali, mas eu vou ficar, você faz a minha e eu faço a sua. Isso é a coisa que mais faz, é o que mais dá resultado. Só que pra eu fazer isso, eu assumo um compromisso, né? E eu vou ser cobrado por isso. Você assume a responsabilidade, porque se você fizer e não der certo, você sabe que você vai ser cobrado. Por que a gente não tem líder mais no futebol? Não, na vida. A coisa mais difícil que tem é você encontrar o líder de uma equipe. Porque o líder se compromete. O líder se expõe. O líder vai ser cobrado pra caramba. E ninguém quer isso hoje em dia. Antigamente era quem jogava no teu colo, amigão. Se vira. Eu não tenho informação do Google. Eu não tenho internet. Tá no teu colo. Resolve. Pensa e resolve. Hoje não é mais assim. Pegando esse gancho que você tá falando, eu vi uma entrevista do Muricy pro Cazão. Agora. Acho que foi ontem. Ou antes de ontem. Eu tava vendo um corte assim na internet. Ele falando sobre base. E o que ele faz. O que ele dá orientação, né? Pros técnicos da base do São Paulo, onde ele trabalha. Pros caras falarem pra molecada. Meu, pega a bola. Vai pra cima. Pode driblar. Deixa os moleques driblarem. Principalmente os pontos extremos. Os jogadores de frente. Chegou ali e deixa o moleque driblar à vontade. Tá na base. Ele tem que desempenhar. Ele tem que errar. Tentar de novo. Errar. Tentar de novo. Porque o Muricy falou exatamente isso. Tá tudo muito mecanizado. Você olha o jogo de cima, assim. De um estádio dessas arenas novas. O espaço é assim, cara. É aquela movimentação, assim. As linhas balançando. Você fala, cara. Onde vai ter espaço pra jogar? É um dois passo. Um dois passo. Não tem mais aquela coisa. Aquela irreverência. O cara... Dominar. Argue a cabeça. É. Puta, vou dar um lançamento lá pro... O último jogador que você veio dar uma pedalada. Nossa. Que é um drible que, pô. Não é... Tá pedalado. O cara pega e dá uma parte pra cima. Ginga. Não tem mais isso. Não tem um cara no Brasil que faz isso hoje. E tem muitos caras bons. O Andy, que é sensacional. Tem... Mas assim, não tem. Você não vê isso, pô. É. É uma coisa assim. Você fala, caramba. Realmente... Por isso que a gente cai naquela discussão de ontem com a Miri. Tipo assim... Até que ponto esses jogadores hoje... Essa geração de jogadores brasileiros que a gente tem hoje... É capaz de nos dar um futebol... Tão bonito como a gente teve um dia. E aí a gente tem que... Optar pela questão do Dorival mesmo. De fechar a linha. Se defender. Jogar no contra-ataque contra a Espanha. Pra ser competitivo. É difícil essa decisão, né? É porque... É algo assim... Tão complicado... Que a avaliação do trabalho do treinador é em cima do resultado. E quando você, diretor... Quando você, torcida... Quando você, imprensa... Fala assim... Treinador... Eu não quero saber como você treina. Eu não quero saber como você joga. Eu quero saber se você ganha. Já aconteceu isso muito com você. Total. Toda hora acontece. E não comigo. Com todos. Com todos. Pô, joga bem, joga bonito, mas não ganha. A gente ouve isso toda hora. Mas peraí. Não é algo que você vai... Toda hora vencer. Não é a hora que você vai jogar bem em todo jogo. Isso não vai acontecer. O que é muito cruel é você exigir de uma equipe que ela seja sempre maravilhosa. Sempre perfeita. E aqui no Brasil a gente tem uma especialidade em cobrar, em exigir de que não pode dar errado. Que tem que jogar esse jogador. Que tem que jogar... Bom, mas se esse jogador, que o treinador não quer colocar... Estão falando de um time grande aí, né? Os caras estão cobrando desesperadamente e tem que colocar o cara pra jogar. Se colocar o cara pra jogar, o treinador não tem a convicção. E perder, quem vai pagar a conta é o treinador. Rames Rodrigues. Achei que ele ia falar. Mas é. Ah, mas tem que jogar... Mas peraí, cara. Você acha que o Carpini tá certo? Ele tem que ter uma convicção, certo? Ele tem que... E é muito difícil ele manter a convicção dele, porque ele precisa de resultado. Né? Porque tem a pressão do time grande. Porque tem... A visibilidade é muito grande. Ele vai amadurecer, ele vai aprender. Isso é coisa que você vai aprender com o tempo. Agora, se não colocar pra jogar, ganha o jogo. Ganha o jogo, porque senão a carreta vem sem freio. Vai passar em cima. E ao mesmo tempo, se você colocar e não ganhar, você vai ser cobrado.